Música Meu nome é Ocivaldo Santos, sou conhecido como Ocivaldo, sou da cidade de Monte Alegre do Sergipe, trabalho com arte há 16 anos, sou artista contemporâneo, faço escultura em madeira, arte de ferro e pintura. E também trabalho com cachaça artesanal há uns 3 anos atrás. Eu comecei a fazer também, uma coisa que eu gosto muito, a cachaça artesanal. E também faço poesias e etc. E trabalho com reciclagem, entendeu? Eu não sou aquele artista de perder matéria. O que foi de matéria, para mim, eu aproveito tudo. Tudo, para mim, é uma arte, entendeu? A matéria, para mim, não significa lixo. Tem muita gente que joga lixo fora, para mim, eu não considero lixo, eu considero arte. Chega no meu ateliê aqui, tudo é transformado. Música